Brasil reafirma a importância de buscar uma solução pacífica para o conflito na Síria. Participantes do Mais Médicos com diplomas do exterior começam a conhecer os locais onde vão trabalhar a partir do próximo dia 23. Receita Federal libera o pagamento do quarto lote de restituições do Imposto de Renda à Pessoa Física 2013. E veja ainda nesta edição do NBR Notícias. Plataforma de petróleo e gás natural é entregue no Rio Grande do Sul. Quase um milhão de alunos participam da fase final da Olimpíada Brasileira de Matemática. O Brasil sem miséria já resgatou mais de 900 mil famílias da extrema pobreza. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O Brasil reafirmou hoje a sua posição de buscar uma solução pacífica para o conflito na Síria. O ministro das Relações Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo, comentou a situação no país árabe, que desde 2011 convive com confrontos entre grupos de oposição e o regime do presidente Bachar al-Assad. Segundo a Organização das Nações Unidas, o conflito já matou 100 mil pessoas e levou 2 milhões de sírios a buscar refúgio em países vizinhos, como a Jordânia e a Turquia. O ministro das Relações Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo, disse nesta segunda-feira que o governo brasileiro aguarda uma solução negociada pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, para evitar o uso de força militar contra a Síria. E a hora também de abandonar qualquer plano de intervenção militar estrangeira, que só agravaria a situação. Segundo o ministro, o governo brasileiro também acolheu com satisfação a decisão da Síria de aderir à Convenção de Proibição ao uso de armas químicas. Especialistas da ONU já confirmaram o uso do gás letal na Síria, no mês passado. O Brasil é favorável à realização de uma nova convenção para debater meios de se encontrar uma solução política para o conflito. O ministro das Relações Exteriores ainda defendeu o fim do fluxo de armas convencionais vindas de outros países para a Síria, para, por fim, a violência que já matou mais de 100 mil pessoas naquele país e levou outros 2 milhões de sírios a buscar refúgio em outras nações. A Comissão de Inquérito das Nações Unidas, liderada pelo brasileiro Paulo Sérgio Pinheiro, aponta o aumento das violações aos direitos humanos e ao direito internacional humanitário nos últimos meses. Por isso, o ministro Luiz Alberto Figueiredo espera que o Conselho de Segurança da ONU saia do imobilismo e assuma suas responsabilidades. O Conselho de Segurança deve ter um papel central na busca de uma solução diplomática que leve a que um processo liderado pelos próprios sírios atenda às legítimas aspirações do povo sírio por paz, liberdade e prosperidade. E o assunto ainda é diplomacia. Nós vamos agora ao vivo ao Palácio do Planalto, onde a presidenta Dilma Rousseff está reunida com o ministro das Relações Exteriores. A repórter Isabela Azevedo tem as informações para a gente. Boa noite, Isabela. Olá, Audilei. Boa noite. Boa noite a todos. Segundo informações que acabaram de ser divulgadas pela assessoria aqui do Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff recebeu uma ligação do presidente norte-americano Barack Obama por volta de seis e meia da tarde. O teor dessa conversa não foi divulgado, mas segundo a assessoria, a presidenta deve dar uma resposta amanhã se deve ir ou não ao Washington no final de outubro para fazer a visita de Estado. A dúvida em relação a essa viagem surgiu depois de denúncias em relação à espionagem do governo brasileiro feitas por agência dos Estados Unidos. A viagem a Nova Iorque para a Conferência Nacional, a Assembleia da ONU, continua mantida para este mês, para o final deste mês de setembro. Audilei. Obrigado, Isabela, pelas informações ao vivo do Palácio do Planalto. E hoje, em Porto Alegre, a presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia de inauguração da plataforma P55, a maior do tipo semi-submersível já construída aqui no Brasil. A nova plataforma tem capacidade de produzir 180 mil barris de óleo e 4 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia. Durante a cerimônia de inauguração da plataforma P55, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que o Brasil está retomando sua indústria naval e ainda lembrou a geração de empregos na área, que hoje representa mais de 70 mil postos de trabalho. Um sinal de que as empresas brasileiras estão se mostrando capazes de atender a demanda interna e também de competir internacionalmente. Nós temos, de fato, uma indústria naval, mostrando primeiro a capacidade e a força que tem uma política que olhe a importância das compras governamentais ou das compras de empresas estratégicas, porque o motor desta política foi o fato de que se decidiu que o que fosse possível produzir no Brasil, seria produzido no Brasil. Nós não somos e não podemos ser um país que produz só o óleo bruto e que exporta empregos, exporta demanda para o mercado internacional. Vamos ter demanda para o mercado internacional, mas o grosso da demanda, ela tem de estar aqui ancorada nas nossas empresas e também nos nossos trabalhadores. A previsão é de que a plataforma P55 comece a funcionar em dezembro. Durante a cerimônia, a presidenta Dilma Rousseff também assinou o contrato para a construção das plataformas P75 e P77, que vão operar nos campos do pré-sal na Bacia de Santos. A Secretaria de Políticas para as Mulheres está selecionando propostas para a gestão das unidades móveis de acolhimento, que garantam o atendimento às mulheres do campo e da floresta. Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina tem os detalhes para a gente. Boa noite, Ricardo. Olá, Odilei. Boa noite. Boa noite a todos. Bem, quem quiser enviar propostas deve se apressar porque o prazo é de cinco dias, contando a partir de hoje, portanto termina na próxima sexta-feira. E nossa entrevistada para falar sobre este assunto é Raimunda Macena, da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Raimunda, bem, primeiro, como é que funcionam essas unidades de acolhimento? Como é que elas trabalham? Boa noite. Boa noite. As unidades móveis, elas são equipadas para o atendimento às mulheres do campo e da floresta em situação de violência. Nessas unidades, dentro delas vai uma equipe multidisciplinar, psicólogo, assistente social, em alguns casos delegadas, também nos estados acompanharão as equipes. E essas unidades, elas vão exatamente fazer uma circulação para o conjunto dos estados brasileiros. Cada estado recebe dois carros, dois ônibus equipados. Já entregamos na Paraíba, aqui no Distrito Federal, em Goiás e no Espírito Santo. E vamos entregar agora, no dia 20, mais dois estados, o estado da Bahia e o estado de Sergipe, exatamente para fazer todo esse percurso, que é uma grande reivindicação das mulheres do campo e da floresta, é que não tem mecanismo que chegue aonde elas estão, nas suas comunidades, principalmente para discutir e para acolher as mulheres em situação de violência. Essas propostas, elas são para prestação de que tipo de serviço? As propostas agora, esse edital que a SPM lança hoje, é exatamente para fazer toda a manutenção dessas unidades, que vai a manutenção dos veículos, né? E o compromisso dos estados é ter as equipes multidisciplinar, e a SPM, por 24 meses, mantém também toda a manutenção desses veículos. As propostas serão encaminhadas pelos organismos de política para as mulheres dos estados, até nas sextas-feiras, e a partir daí vai ser avaliado pela SPM. Obrigado, então, Raimunda Massena, da Secretaria de Políticas para as Mulheres, pela entrevista. E lembrando que as propostas devem ser encaminhadas pelo portal do SICONV, o Sistema de Convênios ao de lei. Obrigado, Ricardo, pelas informações. A Receita Federal liberou hoje o pagamento do quarto lote de restituições do Imposto de Renda à Pessoa Física 2013. Além deste lote, foram depositados recursos de lotes de anos anteriores, de contribuintes que caíram na malha fina a partir de 2008. O volume total das restituições chega a R$ 1,4 bilhão para mais de 1,351 milhão contribuintes. Para saber se teve a declaração liberada, basta acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receitafone. A partir de hoje, o Sistema do Censo Escolar da Educação Básica será reaberto para conferência e correção de dados sobre as crianças de até 4 anos beneficiárias do programa Bolsa Família atendidas em creches públicas e conveniadas. Essas informações serão necessárias para que as prefeituras recebam, em 2014, a suplementação de recursos do Brasil Carinhoso, feita pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. O sistema continuará aberto até outubro. Mais de 900 mil alunos de 42 mil escolas participaram da segunda fase de provas da 9ª Olimpíada Brasileira de Matemática, a OBMEP 2013. A Olimpíada é uma iniciativa do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, com o apoio dos Ministérios da Educação e da Ciência, Tecnologia e Inovação. Entre os objetivos estão o incentivo ao estudo da matemática e à revelação de novos talentos. Aprender logaritmos, equações ou raiz quadrada para muitos alunos é uma dor de cabeça. Você gosta de matemática? Não. Não. Por que você não gosta? Ah, é muito enjoativo. Eu não vou mentir, não gosto muito, mas me interessa um pouco. A Olimpíada de Matemática foi criada para despertar nos estudantes o interesse pela disciplina. Professores de instituições públicas têm acesso ao material didático que ajuda a preparar os alunos para a prova com aulas que mostram como a matéria faz parte do dia a dia. Alguns alunos encontram o caminho com mais facilidade e outros não. Então, esta dificuldade acaba traduzindo um gostar ou não gostar na matemática. Até porque a gente sempre gosta do que é fácil e não gosta do que é difícil. Basta que o que é difícil se torne fácil, que eu passo a gostar de tudo. Na primeira fase, em junho, mais de 18 milhões de estudantes em quase todas as cidades do país se inscreveram para a Olimpíada. Os aprovados, cerca de 900 mil alunos, fizeram a segunda etapa neste fim de semana. A prova tinha seis questões e o aluno devia explicar os cálculos e o raciocínio utilizado para resolver o problema. A prova da Olimpíada foi muito objetiva. Mas você tem que ter um pensamento muito lógico para você responder as questões. Você tem que saber muitas formas e saber o básico do básico também. Então, é uma história de tudo. Seis mil alunos vão receber medalhas e vão ser convidados para participar do Programa de Iniciação Científica que pode formar mais matemáticos para o Brasil. Com esse ensino e aprendizagem de forma melhor, entendes que os alunos podem ter uma vida mais saudável, inclusive como cidadãos, podem ter menos reprovação na própria formação educacional e, com certeza, teremos uma ciência mais desenvolvida no país, uma vez que a matemática é a base do conhecimento. E sem a matemática não se chega em lugar nenhum. Os ganhadores de medalhas vão ser conhecidos no dia 29 de novembro, mas a Olimpíada, criada em 2005, já está dando resultados. Tudo que você vai fazer, você usa a matemática. Se você vai comprar alguma coisa, você usa a matemática para saber o preço das coisas, para passar o dinheiro. Tudo ao seu redor é da matemática que você vai aprender. Terminam às 11h59 da noite de hoje as inscrições para as últimas vagas disponíveis neste ano do Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, o SISUTEC. Pode se inscrever quem concluiu o ensino médio. Para concorrer a uma vaga num curso técnico, basta acessar o site do Pronatec. A Força Nacional de Segurança Pública vai permanecer por mais 180 dias no Distrito Federal e na região do entorno, na divisa com os estados de Minas Gerais e Goiás. A prorrogação para as ações foi publicada hoje no Diário Oficial da União pelo Ministério da Justiça. Segundo o Ministério, as operações da Força Nacional vão ter o apoio logístico e a supervisão dos órgãos de segurança pública do Distrito Federal. Mais igualdade de oportunidades. A Presidência da República lançou um programa para ampliar o número de servidores com deficiência. Até 2014, vão ser investidos R$ 2 milhões para viabilizar as ações do programa, que envolvem desde adaptações nas edificações à capacitação das equipes. Lançado nesta segunda-feira, o Programa de Inclusão de Pessoas com Deficiência da Presidência da República pretende aumentar o número de servidores e garantir a acessibilidade desses profissionais nas dependências do Palácio do Planalto e Anexos. Seria apenas um projeto de acessibilidade, mas os coordenadores do projeto tiveram uma visão muito mais ampla dos direitos da pessoa com deficiência e ele se transformou em um projeto muito maior, com vários eixos de capacitação, de sensibilização e o que era para ser um projeto de acessibilidade virou um projeto pleno de inclusão de pessoas com deficiência. Um edital para a contratação de novos funcionários também está previsto para ser lançado em 20 de setembro, véspera do Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. Nós vamos, a partir de agora, fazer uma chamada específica para servidores com deficiência porque nós queremos trazer para cá o número de servidores que a lei, mais do que a lei tem, e mais do que isso, quanto mais melhores, porque eles podem muito contribuir e é importante que a presidência seja um símbolo dessa, não só do cumprimento da lei, mas de dar a oportunidade para tantas pessoas. Além do lançamento do programa, hoje também foi aberta a exposição Caravana Vencedores do Comitê Paralímpico Brasileiro. Essa amostra fotográfica revela os principais desafios e dificuldades dos atletas na preparação para os Jogos em Londres em 2012. As políticas públicas estão chegando, estão acontecendo, nós hoje já podemos visitar nos aviões, nos trens, nos ônibus, pelo menos já tem uma preocupação em discutir esse tema. Claro que não é o ideal, mas com certeza as facilidades são bem maiores do que nós tínhamos no passado. E aí com isso a gente acaba estimulando uma demanda reprimida, porque pessoas com deficiência já existem desde que o mundo é mundo, só que elas não tinham oportunidade. Agora tem um pouco mais de oportunidade e com essas oportunidades nós faremos a diferença. Hoje os médicos com diploma do exterior começaram a conhecer os locais onde vão trabalhar e a população que vai ser atendida por eles no programa Mais Médicos. E um parecer da Advocacia Geral da União estabelece que a partir desta segunda-feira, conselhos regionais de medicina só vão poder exigir dos profissionais estrangeiros os documentos listados na medida provisória do programa. Nesta segunda-feira, os médicos com diploma do exterior iniciaram a semana de acolhimento nos estados em que vão atuar. 24 capitais receberam os médicos, como Belo Horizonte, Manaus, Belém e Palmas. Os profissionais vão conhecer a estrutura das unidades de saúde e ter o primeiro contato com a população que vão atender. E a partir do dia 22 de setembro, eles seguem para os municípios onde vão trabalhar. E foi publicado no diário oficial parecer da Advocacia Geral da União, que trata do programa Mais Médicos. Segundo a AGU, os conselhos regionais de medicina em todo o país não podem exigir qualquer documentação para emitir os registros provisórios aos médicos estrangeiros, diferente do definido pela medida provisória que criou as regras do programa. Qualquer atuação, qualquer negação a receber a documentação é indevida, é encabida e viola, claramente viola flagrantemente a legislação e a lei. Portanto, caracteriza-se aqui uma situação possível de improbidade a ser averiguada. Segundo o entendimento da AGU, a medida provisória tem força de lei e é suficiente para determinar os procedimentos necessários para a atuação dos médicos formados no exterior. O parecer da AGU também afirma que os médicos participantes do programa são responsáveis por todos os atos profissionais e afasta qualquer responsabilidade dos tutores e orientadores do programa. Há, por parte dos conselhos, uma tentativa de intimidar os profissionais brasileiros que vão funcionar como supervisores ou como tutores acadêmicos de atuar nessa condição, de não atuar nessa condição ao argumento de que eles seriam solidariamente, objetivamente responsáveis por qualquer prática médica. O registro dos médicos estrangeiros é provisório. Isso quer dizer que eles só podem trabalhar na atenção básica e nas cidades em que forem destinados pelo Ministério da Saúde. Pelo programa, os médicos recebem uma bolsa de 10 mil reais, ajuda de custo para alimentação e hospedagem e devem atuar por três anos no Brasil. A presidenta Dilma Rousseff comentou hoje no programa Café com a Presidenta os 10 anos do Bolsa Família, que já atende em todo o país mais de 13 milhões de pessoas. O Bolsa Família está ajudando muitas famílias pobres desse país e, em 10 anos, mudou a cara do Brasil. Nós reduzimos a pobreza e a desigualdade como nenhum outro país. Nós estamos mantendo as crianças na escola e estamos levando oportunidades de aprender uma profissão, conseguir um emprego e uma renda para quem nunca teve essa chance. O Brasil Sem Miséria é o governo mais próximo de quem mais precisa, ajudando todos os brasileiros a ter uma vida melhor. E o programa Brasil Sem Miséria já resgatou mais 900 mil famílias da extrema pobreza desde 2011. No campo, 260 mil famílias receberam assistência técnica. Agora, o encontro reúne representantes de governos estaduais e do Distrito Federal para compartilhar experiências. Este é um dos 27 centros de referência em assistência social no Distrito Federal. Nele são atendidas pessoas de baixa renda, como Iracy Cabral. Ela recebia, por mês, R$ 130,00 do Bolsa Família. Mas o benefício dela está suspenso desde o começo de setembro. Este funcionário do CRAS explica o que ela deve fazer para resolver a situação. Então, ela deverá procurar um CRAS para fazer essa transferência de município, atualizando todos os dados dela, inclusive trazendo a declaração de escolaridade da filha, que agora estuda em Brasília. Para atingir essa meta, outra iniciativa vem sendo colocada em prática há dois anos, a Busca Ativa. No Distrito Federal, o trabalho está tendo resultado. As ações do Busca Ativa foram discutidas neste encontro entre secretários estaduais de assistência social e o governo. É a segunda vez que eles se reúnem para apontar os desafios do Brasil sem miséria. O orçamento que cada estado destina às ações é um deles. Outro é a forma de encontrar as famílias com menos de R$ 70,00 por mês. Na região norte, por exemplo, barcos são utilizados para se chegar à população ribeirinha. Dificuldades à parte, o balanço do programa revela os seguintes dados. A Busca Ativa resgatou, desde meados de 2011, mais de 900 mil famílias da extrema pobreza. Os cursos de qualificação técnica e emprego receberam, no período, 700 mil matrículas. E 260 mil famílias receberam assistência técnica no campo, no valor de R$ 1 bilhão. A gente só consegue construir um Brasil sem miséria de fato, garantindo que esses diferentes olhares possam ser incorporados. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, em parceria com o Ministério da Cultura, abriu um edital para a seleção de 27 arranjos produtivos locais intensivos em cultura. O prazo para inscrição vai até 30 de setembro. Em cada estado será selecionado um projeto que deve estar enquadrado em uma das categorias definidas pela Secretaria da Economia Criativa do Ministério da Cultura. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.